Bom dia, alunos do segundo ano. Tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Espero que estejam bem. Então, hoje, nós vamos continuar o nosso trabalho com o simbolismo, só que hoje nós vamos ver o simbolismo no Brasil e alguns autores simbolistas, tá? Lembrando que na aula passada, nós trabalhamos com o simbolismo em Portugal, onde nós fizemos um estudo sobre os autores que pertencem ao simbolismo português, como, por exemplo, Camilo Peçanha, o Antônio Nobre e o Eugênio de Castro. E também vimos alguns poemas que eles produziram, as características desses poemas, né? Que giram em torno das temáticas da dificuldade do eu em se integrar no mundo, nesse mundo que o cerca, nesse mundo que mostra marcas pessimistas por parte do poeta. E também ele transforma e trabalha essa capacidade do escritor que faz com que as imagens se transformem em sonoridade. Então, pra isso, dentro do simbolismo, nós temos a figura de linguagem sinestesia, que marca o quê? Que marca essa relação entre sentidos, né? Os sentidos, o tato, o olfato, o paladar. E hoje, nós vamos iniciar o estudo do simbolismo no Brasil. Então, o simbolismo no Brasil, ele tem marcas muito parecidas com o simbolismo de Portugal, tá? E nós temos dois nomes importantes, que são Cruz e Souza e Alfonso de Guimarães. Então, gente, pra iniciar o nosso estudo, pra que vocês possam se localizar quando falamos desse momento aí literário no nosso país, nós vamos ver um pouquinho sobre o contexto histórico. Então, eu dei um trabalho pra vocês na aula passada, e esse trabalho, ele é sobre essa parte da República Velha, né? Então, o simbolismo aqui no Brasil, ele aconteceu em meio a todos esses acontecimentos históricos importantes pro nosso país. Então, gente, por isso a pesquisa lá que vocês têm que fazer com o professor de história, pra gente conseguir compreender melhor essas características aí que são tão marcantes e que acabaram trazendo essa visão que nós temos em relação ao simbolismo e aos autores. Então, gente, foram várias as partes importantes, né? Voltadas ao momento do contexto histórico, como, por exemplo, o capitalismo industrial, né? E esse capitalismo industrial, ele estava agregado à abolição da escravatura e à proclamação da República. Então, gente, isso que aconteceu no nosso país, essa abolição, a proclamação, ele não assegurou uma mudança numa mentalidade como todo mundo acreditava que aconteceria, em relação a direitos, em relação a igualdades, a oportunidades. Por quê? Porque isso não estava garantido a todos, né? Nós não tínhamos essa garantia para todas as pessoas, por exemplo, os ex-escravizados, né? Depois que eles, que aboliram a escravatura, pra onde que eles foram? Eles tinham um lugar, eles tinham o seu espaço, a miséria, né? Que também foi algo que foi bem marcante no nosso país, fez com que muitas pessoas buscassem espaços marginais da cidade. E, por causa desse problema que aconteceu aqui, de todas essas dificuldades, dessa falta de oportunidades, houveram manifestações. E essas manifestações, elas queriam tentar mudar, né? Isso que estava acontecendo, tá? Então, gente, nós temos o quê dentro disso tudo? Nós temos uma elite aqui no Brasil, que mostrava marcas de prosperidade, que mostrava marcas de progresso, de um lado. E, de outro lado, o que que nós tínhamos? Nós tínhamos o subemprego, tá? Muitas famílias viviam com condições precárias, em condições precárias, doenças, e essas doenças causadas pela falta de condições sanitárias, e também o preconceito. Então, o Brasil, ele vivia em um momento em que, de um lado, nós tínhamos uma quantidade de pessoas ali privilegiadas, que mostravam prosperidade, que mostravam progresso, e, de outro lado, as pessoas que se dedicavam ao subemprego, né? Às doenças, à falta de condições mínimas de subsistência, tá? Então, gente, deixando um pouquinho de lado a parte histórica, porque como vocês vão fazer a pesquisa depois, vai ficar mais fácil pra vocês compreenderem, e, provavelmente, vocês já tenham um conhecimento em relação a isso, nós vamos ver a parte específica do simbolismo aqui no Brasil, e os poetas e simbolistas brasileiros. Então, o início do simbolismo aqui no Brasil, ele data do ano de 1893, com a publicação de duas obras. A obra Missal, que é uma prosa poética, e a obra Broquéis, que trata da poesia. As duas obras, elas são do autor Cruz e Souza. Gente, o nome dele é Cruz e Souza, tá? Não é duas pessoas, tá? Não são duas pessoas, é uma só. Então, quais são as características das obras do Cruz e Souza? Primeiro, diversidade de aspectos, né? Então, os aspectos que ele utilizava dentro da sua poesia, da sua prosa poética, eram diversos. Ele foi original dentro da sua literatura, até se baseou em alguns autores portugueses, europeus, mas ele criou uma literatura totalmente dele, renovou a poética, e ele ultrapassou os limites da poesia parnasiana, e revelou uma nova forma de escrever poesia. Gente, isso aqui, ó, é bem importante, tá? Por que que é importante? Quando nós falamos do parnasianismo, nós não podemos esquecer que o Brasil, naquele momento, ainda estava tendo pessoas adeptas ao parnasianismo. Então, eles não aceitavam que viesse outra escola literária que trouxesse algo diferente, né? Então, o simbolismo, ele demorou muito tempo para ele ser incorporado dentro da cultura brasileira, tá? Então, por isso que os autores, eles foram pouco conhecidos, muitos deles só depois que morreram, que acabaram sendo conhecidos. Mas a poesia parnasiana em si, ela traz essa nova forma de escrever a poesia, tá? Eu trouxe para vocês um poema do Cruz e Souza para vocês sentirem como é a escrita dele, essa escrita diferenciada. Ironia de lágrimas. Junto da morte é que floresce a vida. Andamos rindo junto à sepultura. A boca aberta, escancarada, escura. Da cova é como flor apodrecida. A morte lembra a estranha margarida. Do nosso corpo, fausto sem ventura. Ela anda em torno a toda criatura, numa dança macabra e indefinida. Vem revestida em suas negres sedas e as marteladas lúgubres de tedras. Das ilusões, o eterno esquife prega. E a Deus, caminhos, vão os mundos risonhos. Lá vem a loba, que devora os sonhos. Faminta, absconza, empoderada, cega. Então vejam, gente, essa poesia do Cruz e Souza. O que ela traz de importante? A gente observa ali várias referências. Por exemplo, o fato da morte. O próprio Fausto ali, que é um nome bastante importante. Ele teve, o Cruz e Souza, teve como público leitores pertencentes a uma elite. E essa elite economicamente privilegiada. Então, gente, foi assim. A poesia dele buscava o quê? Buscava uma dimensão idealizada. E até certo ponto espiritual. Além disso, um desejo permanente de transformação social. Tá? Em uma sociedade, né? Essa sociedade em que a escravidão tinha acabado, vamos dizer assim, oficialmente. Mas que as pessoas, na verdade, viviam marginalizados. O negro era sinônimo de marginalizado naquela época. Então, encontrar um poeta que fosse negro era algo muito, vamos dizer assim, era uma forma de revolta por parte dos próprios autores. Então, ele foi pouco reconhecido em vida. Passou por graves crises financeiras e publicou poucos textos. Então, gente, é muito interessante em se pensar, né? Naquela época em que a escravidão havia acabado, os negros não haviam encontrado seu lugar no mundo ainda, aparecer um escritor negro, né? O Cruz e Souza. Então, é uma obra bastante bonita, né? Traz as características ali. Nós temos a sinestesia, né? Que é o que, ó? Revestido em suas negras sedas. Envolve o que aqui? Envolve o tato, né? Porque você sente que é uma seda quando você toca. Negras é a parte da visão, né? Então, tudo isso são características dele. O que mais nós podemos observar? Que tipo de temas que o Cruz e Souza trabalhavam? A morte, o mistério, o conflito interior. Ele trabalhava bastante com isso. Por quê? Porque geralmente um autor simbolista, ele não consegue encontrar o lugar dele no mundo. As obras dele, gente, traziam também a ideia, como eu já falei, da parte da escravidão, né? Imagina, ele escrevia para uma elite branca sobre... E ele era negro. Então, isso acabou transformando a poesia dele, né? Foi bem interessante. Aí, a musicalidade também foi uma característica bastante importante dentro da poesia dele. Outra coisa, as letras maiúsculas. Então, ele pegava, por exemplo, um substantivo comum e ele acabava colocando uma letra maiúscula nesse substantivo comum para fazer com que ele se tornasse um substantivo próprio. Para fazer o quê? Para dar um valor absoluto a alguns termos. E, além disso, também, como eu já tinha falado, a mistura dos sentidos, tá? Então, vocês encontram, né, lá na apostila de vocês algumas características do Cruz e Souza lá na página 35, tá? Gente, dentro da poesia dele ainda, né, nós temos uma busca por uma dimensão idealizada, espiritual. Então, todo mundo sabe que quando nós falamos no simbolismo, essa busca pelo espiritual, essa busca pela idealização, pelo desejo de transformação social, ela é bastante trabalhada pelos autores. Né, ó, isso que eu falei para vocês, como ele era negro, tinha muito talento, ficou pouco reconhecido em vida. Então, depois que ele morreu, que ele acabou sendo mais reconhecido. e, por causa dele não ter esse apoio para a escrita dele, ele não publicou muitas obras. Temos aqui, também, um outro autor que ele é maravilhoso, que é o Alfonso de Guimarães, tá, gente? É muito engraçado. Os poemas dele, a maioria deles, falam sobre a morte da amada. Por quê? Porque ele perdeu a sua noiva antes do casamento. Então, tudo que ele escreve, tá relacionado à morte da sua amada. Além disso, ele também escreve sobre a natureza, ele escreve sobre a arte, sobre a crença religiosa, e, principalmente, sobre o amor. Mas não um amor carnal, é um amor diferente. Um amor que é envolvido em uma atmosfera espiritualizada, ele mostra um certo misticismo amoroso, geralmente, clima noturno, espectral, fala de noite, fala de espectros, fala de espiritismo, né? E também, sobre algo fúnebre, né? Sobre algo macabro, fúnebre, para sobre a poesia da ausência. Então, ele, o Alfonso de Guimarães, ele é conhecido por ter produzido a poesia da ausência, né? Que é a falta que a sua amada, é a falta que ele sente da sua amada. Essa obra, gente, é uma obra muito interessante. Eu adoro essa obra. Inclusive, tem vários alunos que, quando dizem, ah, professora, lembra? Eu lembro quando você trabalhou aquele poema, como você se empolgou a ler. E o poema é tão triste, né? Mas, assim, o ritmo, a sonoridade que traz, ele faz com que seja um poema que tenha uma leitura gostosa, embora o tema seja tema triste. Então, Quando o esmalho enlouqueceu, pôs-se na torre a cantar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. No sonho em que se perdeu, banhou-se toda em luar. Queria subir ao céu, queria descer ao mar. E no desvario seu, na torre pôs-se a cantar. Estava longe do céu, estava longe do mar. E como um anjo pendeu, as asas para voar. Queria a lua do céu, queria a lua do mar. As asas que Deus lhe deu, ruflaram de par em par. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. Vejam, gente, né? Tem ritmo, tem sonoridade, tem algo aqui que a gente não tinha falado ainda, que são os três pontinhos, né? As reticências. Por que a gente usa reticências? Significa o infinito, né? Que nós não temos um término pra isso, pra essa frase. Então, outra coisa interessante é que, ó, sua alma subiu ao céu e seu corpo desceu ao mar. As duas últimas, os dois últimos versos da última estrofe, eles mostram o quê? Que ela morreu, né? Você matou, no caso, você jogou no precipício. Vejam, é um tema triste, mas a forma como ele coloca, a musicalidade, o ritmo, a rima, a colocação das palavras, né? Faz com que esse poema seja um poema que tenha um som agradável, tá? Gente, lá na página 36, vocês têm revistas simbolistas e polêmicas entre os novos e os velhos poetas. Então, assim, gente, como eu falei pra vocês, o simbolismo, ele demorou bastante tempo pra ele fazer parte do cotidiano cultural do nosso país, tá? Então, como as pessoas estavam muito acostumadas com o parnasianismo, eles queriam um espaço, tá? Então, a forma que eles encontraram pra encontrar esse espaço eram as revistas. E as revistas, elas acabaram trazendo características simbolistas, tá? E elas serviram pra quê? Pra que o simbolismo fosse reconhecido junto aos leitores que pertenciam à elite cultural, porque a elite cultural estava acostumada a ler os textos parnasianos, tá? Isso que aconteceu, essa criação das revistas e tudo mais, foi uma estratégia, né? Pra quê? Pra divulgar o simbolismo. Dependendo do lugar que a pessoa estava, ele acabava tendo um enfoque diferente. Então, na Bahia, né, nós tínhamos a revista Nova Cruzada, que fazia o quê, gente? Olhem essa palavrinha, convocava, chamava, queria que viessem os adeptos ao simbolismo para participar de uma guerra, não é guerra com armas, com armas de fogo, nem nada, mas era uma guerra que era a favor de uma estética que fosse totalmente contra, ó, contrária, contra o parnasianismo e o realismo, tá? Então, como eu falei pra vocês, as pessoas estavam acostumadas com essas outras escolas literárias. Então, quando surgiu o simbolismo, houve uma certa resistência por parte das pessoas. Em Minas Gerais, em 1901, foi publicada a revista Minas Artística, né? Qual era o intuito dessa revista? Elas explicavam a necessidade, o desejo, a vontade de criar um canal de divulgação de ideias que mostrasse uma estética diferente daquela que eles estavam acostumados, que no caso era o parnasianismo. E aqui no Paraná, nós temos, ou tínhamos, a revista Azul, que foi publicada em 1893, e a revista Cenáculo, de 1985, que teve uma produção um pouco mais ampla do que nos outros lugares. Gente, então, Coco, o que eu quero que vocês façam como atividade? Vocês vão escolher um dos dois poemas que foram trabalhados na aula, ou o da Alfonso de Guimarães, ou o poema do Cruz e Souza. Vocês vão copiar esse poema no caderno de vocês e vão fazer a sua interpretação sobre ele. Você pode evidenciar as características que cada autor utilizou, vocês podem utilizar a parte de rima, então, eu quero que vocês façam uma interpretação assim, gente, do que vocês sentiram, tá? Sobre a leitura desses poemas e também baseados no que cada autor tem em relação ao simbolismo, tá? As características, beleza? Se, caso vocês tiverem alguma dúvida na realização dessa atividade, podem mandar mensagem, eu vou ficar muito, muito, muito feliz por respondê-los, tá bom, gente? Na próxima aula nós nos encontramos pelo Google Meet, vamos resolver alguns exercícios e eu espero que a maioria de vocês possa participar, gente, porque é importante, né, que vocês estejam sempre, estejam sempre trabalhando, fazendo as atividades, né, porque vocês já estão no segundo ano, ano que vem, vai ser o último ano de vocês, então, vocês precisam desses conteúdos pra irem bem no vestibular, no PCS, no PAC, tudo isso, tá bom, gente? Um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima.